Deixa de preguiça, deixa o cobertor Deixa que hoje eu vou ser o teu calor Sei que tá friozinho, já sei como é Eu vou fazer a primeira. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí